Olá, e sejam bem-vindos ao meu canal Sabores e Manhas. Eu sou a Maria do Rosário e serei a vossa apresentadora. Sabores e Manhas será constituído por vídeos de culinária, desde as receitas mais complexas às mais convencionais. Ainda irei falar de várias maneiras de fazer receitas low carb, vegan e muito mais. Falando em dieta, e como não há dieta sem dia de exceção, também haverá lugar de falarmos em doces. E o Natal está tão próximo, não é mesmo? Mas vocês já se perguntaram porquê de Manhas no nome do canal? É porque também haverá lugar para dicas de organização da casa em geral e da cozinha e muito mais. Também como ocupar tempo e dinheiro em casa e não só. Irei trazer vídeos todas as segundas férias. Por isso, eu vos convido a se inscrever no canal para não perder os melhores conteúdos de Sabores e Manhas. Tchau! Vemos no próximo vídeo!